Eu já nasci lá na fazendinha Oi Joseph, aqui, meio dia, no Brasil, 8 da manhã Eu dormi péssimo Opa, tô Nada essa noite, galera, nada, tipo, minha cabeça não desligou, sabe? Primeiro que eu fui dormir 2 e meia da manhã Fiquei mexendo no celular até 2 e meia da manhã Aí quando eu tentei pra dormir, não consegui dormir nada Aí pra variar um pouquinho, sempre quando isso acontece, o que acontece de manhã? Quando eu pego no sono Que aí depois eu fico na madrugada, não sei se eu dormi Aí quando dá de manhã, eu consigo dormir Aí o que acontece? O Zé Felipe vem me abraçar, vem me acordar Quando eu durmo bem a noite inteira, isso não acontece É só quando eu não durmo nada, velho, juro, é sempre Tentar colocar a música aqui voada no colchão pra tocar O Zé Felipe nem deve saber que isso aqui é um som Vamos ver se eu consigo Nossa, o Zé Felipe cagou Cagou Tá som no banheiro Tem? Tem Não Já cheguei em casa O que que é isso, amor? Me tá batendo Você tá doidona? É? Toma esse bicho então Quatro meses, rapaz Eu tenho quatro meses Nasci ontem não Eu tenho quatro meses Isso aí, ó Que eu tô no mundão Viajando pra todo lado Vou gravar um vídeo pra sair hoje no canal Puxa meu pé Puxa meu pé Puxa meu pé Pronto? Puxa meu pé Zé Felipe tá me puxando pra academia, gente Sendo obrigada, arrastada Puxa Puxa Boé desanimada Boé muito Os portugueses falam E eu vou tomar Se eu for fazer café pra ele Eu vou tomar esse Desencofe aqui, gente Ele me dá energia, sabe? E aí eu misturo ele na água assim Fica tudo certo Fala um negócio pra vocês Que que adianta ir lá correr Agora eu não gosto de comer batata Não ia dar nada Não ia dar nada